Olha nós aqui de novo, dentro do carro, que pegamos a estrada e vamos almoçar fora. A gente não sabe onde vai, porque a gente é assim, a gente entra no carro e diz, vamos ali? E a Enio sempre me pergunta, já sabe onde vai? Eu nunca sei, porque não é que eu conheço, porque eu, daqui assim, matou lugar. Então eu falei pra ele, vamos em um paizinho aqui pertinho, né? Nessa cidadezinha de Pó, porque eu gosto muito de ver, de conhecer postos onde eu ainda não vi, né? Então, é sempre um lugar assim, que é um pouquinho distante da minha cidade, mas é sempre a nossa cidade, né? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem até o final do vídeo. Não sabemos ainda qual cidadezinha se vai, mas a gente cuida pela autoestrada, né? E vamos lá. Se você chegou agora, não é inscrito no canal, se inscreva, né, Enio? Se inscreva no canal. É importante, é importante. É importante. Deixar aquele, aquele Enio, like, joinha, assim, olha, Enio participando. Tem que participar, Enio. Foi bem adestrado. Foi bem adestrado. Vai bem, né, gente? Agora, fiquem até aí, até o final, até o final do vídeo. E vamos ver onde é que a gente vai parar. Beijinhos e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.